Aos 27 anos, Rodrigo se considera uma pessoa impaciente, do tipo que não consegue ficar parado quando tem um projeto em mente ou começa um relacionamento. Na verdade, são muitas as situações que o deixam estressado e inquieto, como por exemplo, a espera de uma ligação. Facilmente faz Rodrigo perder o sono. Aliás, dormir para ele é quase um luxo. Estou quase querendo dormir. Aí se eu pensar em alguma coisa que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que eu vou receber, alguma coisa que faça eu aumentar meu pensamento, começa a estimular meu pensamento, na mesma hora o metabolismo aumenta, parece que volta ao normal, eu posso levantar da cama ao normal. Acabou o sono? Acabou o sono. Rodrigo percebeu que tinha um problema há 10 anos, quando procurou ajuda profissional. Um psiquiatra lhe receitou remédios controlados, mas, ansioso, não conseguiu seguir adiante com o tratamento. Não consegui ficar mais de dois meses tomando remédio controlado. Seis anos mais tarde, o empresário chegou ao ápice da ansiedade e sofreu um transtorno conhecido como síndrome do pânico. Durante a noite, às vezes eu estou deitado assim, aí eu fico inquieto na cama, aí começo a sentir formigamento no braço esquerdo, começo a sentir pontado no peito, aí começo a sentir várias coisas, até que eu estou descobrindo a arritmia, minha arritmia também foi desencadeada por estresse e ansiedade. Minha arritmia não vai matar, mas assim, vou falar que na hora que eu estou querendo dormir, quando ela está tacada, é chato. Parece que você está sentindo duas coisas no coração. Aí, o médico, de tantas vezes que eu frequentei a madrugada no hospital, o médico em comum que às vezes me atendeu, ele falou assim, eu acho melhor você procurar um psiquiatra, que você está com transtorno de pânico, de cadeado pela ansiedade, você está com excesso do seu professor. Então, você está com o seu inimigo do pânico. Depois desse episódio, vieram outros semelhantes, sempre a mesma sensação de que vai infartar. Hoje, o empresário tenta evitar ingerir estimulantes, como a cafeína, mas reconhece que precisa, por exemplo, parar de fumar para reduzir o nível de ansiedade.